Pra que falar tanta bobagem? Não seja assim, não seja tarde A vida pode ensinar Que amanhã pode ser melhor E o tempo passa, e aí Que tal correr pra não perder O que já tem O que virá Me olha e vê Que eu me importo com você Me olha e vê Que eu me importo com você É tão difícil não te ver Você não sabe como vai ser Quando eu crescer Ai, que saudades vou sentir Eu vou querer sair daqui Tudo que quero é dizer Como sou feliz Por ter você Me olha e vê Que eu me importo com você Me olha e vê Me olha e vê Que eu me importo com você Me olha e vê Que eu me importo com você Eu me importo com você Todas essas brigas Todas essas brigas foram em vão O que prevalece Meu coração Eu me importo com você Eu me importo com você Eu me importo com você Eu me importo com você